Oi, minha filha. Dona Rúbia tava alagando o apartamento da mulher embaixo. Não chamou um encanador pra mexer aí. É uma rapidinha aqui. Não chamou o encanador pra mexer lá nos negócios lá. E aí tava infiltrando água no apartamento da mulher embaixo. E o bicho tava pegando lá. A mulher foi atrás dela. E depois eu quero saber mais dessa resenha, porque eu vim trabalhar e não tive tempo de assistir. Mas é uma rapidinha. Tem dó de pagar bombeiro? Agora se lascou, dona Rúbia. Vai ter que pagar bombeiro e consertar embaixo o encanamento da mulher. Deu ruim. Tchau.